Ah, mas ficou ruim, hein? Ah, mas ficou ruim. Ciro Gomes, hoje é dia de rock e eu estou de bom. Sem ter que explicar. Aí mandou Renan, Geddel, Temer, Eunício, Mensalão e muito menos rachadinho. Ah, Ciro Gomes, você morreu junto com o rock, Ciro Gomes. Tá difícil, hein? Ai, cara. As the world falls down e o Ciro Gomes fazendo essas piadinhas, né, cara? Cara, o PDB tá pagando o João Santana pra fazer montagem no FaceApp? É pra isso que ele recebe 250 mil todo mês, cara? Eu acho que o João Santana, finalmente... Caíram no bait, né? Caíram no bait, é isso mesmo, mano. Pô, eu vi um monte de gente falando da bolha aqui no meu Twitter, compartilhando esse bagulho. Eu falei, rapaz, vocês estão velhos de internet e não tá sabendo como é que funciona o bait, velho. Tiveram que ler o que não querem explicar, é verdade. Bait total. Aparentemente o tal do João Santana tá sabendo mais sobre a internet do que a lacrosfera, né? Bait total. Cai nesse bait aí, fi. Porra, cai nesse bait aí. João Santana dando nó na lacrosfera. Tá aí, velho. Tá aí, velho. Porra, os caras veem o bacaco velho de internet e caem nos baits que é só por Deus, hein, velho. Dessa vez ele assumiu. Cara, tô fazendo campanha pro Lula mesmo. Ou a rede social do Ciro Gomes está nas mãos de Gisele, a esposa de Ciro Gomes. Olha lá, roqueira. Não é possível um negócio desse. Ué, tá atacando até a mulher do cara agora? Novo meta? Sexismo? Novo meta? Caralho. Será que Gisele é rouquista? Não. É, talvez é... Nem o outro entendeu o que tem a ver, né? A mulher do cara com isso, né? Nem o cara entendeu, nem o parceiro dele entendeu. O que tem a ver, Gisele, com isso? A Gisele esteja fazendo a rede social do Ciro, né? Aí, mas até a semelhança tá certa. Tanto o Roque quanto a candidatura do cara morreram. O Roque ainda faz alguma falta, mas as duas candidaturas... Caralho, o que tem a ver essa frase da Gisele, mano? Foi meio sexista a impressão minha? Tipo assim, a campanha está mandando mal. Só pode ser a mulher dele estar fazendo isso. Foi tipo isso ou não? Vocês entenderam isso também, gente? Ou não? Ou eu tô achando pelo em ovo? Foi isso ou não foi, gente? Meu Deus! Meu Deus! Não rolou isso? Não rolou isso? Ou eu tô imaginando, gente? Ginástica mental da minha parte? Você entendeu isso também? Entendeu, Rafael? Foi tipo isso, não foi? Foi isso sim, foi? Que isso, brasileirinho? Que isso? Eu tô falando, rapaziada. Eu tô falando, eu tô falando. Vocês estão com o bico de jacaré. Vocês estão com o rabo de jacaré. Tá com o pato de jacaré. Aparentemente é jacaré, viu? Aparentemente é jacaré. A candidatura aí, a existência do Rock morreu. Mas tá bom, cara. Tá bom, assim. Eu acho que tá legal. Eu acho que talvez o Ciro esteja aí já se preparando para o pós-eleição. Sabe? Aí tentando pegar e transformar esse perfil no perfil de humor. ou tenta vender... Misoginia total. Nossa, você tem 10% de misoginia, né, velho? Vender também, né? Ele já farmou bastante seguidores. Dá para vender depois o perfil dele. Já tem gente vendendo perfil bolsonarista no Facebook, no Twitter. Ciro Gomes também está tentando farmar uns likes aí. E depois ele vende o perfil. Olha só. Muito bem. Rock and Roll. Sexismo do bem. Sexismo do bem. O suicide, Ciro Gomes. Gedeu e o Gedeu, é o dele. É o Gedeu. E o Gedeu? Bicho, eu não sei nem quem é o Gedeu. Eu sei quem é o Gedeu, mas... Tipo, perguntar para mim, né? E o Gedeu? Meu irmão, eu não tenho nada a ver com o Gedeu, cara. Se eu pudesse, eu dava um tapa na cara do Gedeu, que já era considerado um grande filho da puta quando estudava com o Renato Russo, conhecido como Suíno. Salve, Michael. No ensino médio, ele era conhecido como Suíno e também era conhecido como um grande... Cai. Mano, uma salva de palmas para quem fez esse ensino boi aí, velho. Nossa, caíram no bench de uma forma, mano, linda. Nossa senhora, cara, do nada, no dia do rock, cara, mano, passando na timeline dele, cai no bench do Ciro Gomes e agora, de repente, o cara está tendo que explicar o Gedeu. Bait total, velho. Caramba, mano. Bait, você tomou um veneno na sopa, velho. Você tomou um veneno na sopa. Como é que eu não dei esse malandro aí? Elder, 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 você... Juvenil. Caiu no bait do Twitter e está agora aí explicando o Gedeu. Bullinador. Quem comete bullying é o quê? É um bullinador de adolescente, ficava fazendo piadinhas, zoava todo mundo e o Renato Russo já odiava o Gedeu. Então, o que eu tenho para dizer sobre o Gedeu? O que eu sei de Gedeu Vieira Lima? Que ele foi pego com um monte de sacola de dinheiro no apartamento e que ele era um escroto na sala de Renato Russo. Já quem está falando de rock, vamos lembrar dessa passagem da biografia de Renato Russo. E esse post, para mim, inicialmente, ele não ficou... Está um frio da peixe. Está um frio da peixe, mano. Eu estava silenciado no meu Twitter a palavra Eunício. Então, tipo, você não ficou visível. Tem as palavras... Caralho, então o bait foi 2.0 mesmo, hein? Porque, mano, atingiu até quem está silenciado, porra. Silenciadas no meu Twitter, tá? Eunício, Monarque, Tabatamarau. Tem algumas coisas que eu silenciei. E aí eu tive que ir lá e visualizar o post manualmente. Muito bem, muito bem. Aqui, Ciro Gomes, a gente vai mostrar o Lula também, homenageando o rock. Sim, colocando bateria. Mas antes, vocês pediram, vocês vão ter. Peter! Pronto, é só isso do Ciro, né? Só isso, só isso do Ciro. Pastor, acaba preso. Caramba, mano. Os caras meteram a misoginia mesmo na caruda ali mesmo, né, velho? Mano, faz frio demais aqui, velho. Do nada, o bagulho acorda um frio do caramba, velho. Ciro segundo a Requião.